Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, estou pronto aqui no CSGO.net pra depositar uma graninha usando o meu cupom CHITADO. E se você gosta desses vídeos de eu depositando aqui no CSGO.net e tentando profitar daquela skinzinha bem nice, não se esqueça de já baixar aí e deixar o likezão pra fortalecer o saulão, fechou? Deixa o like, deixa um comentário também de sugestões de skins que eu devo tentar pegar aqui no CSGO.net porque vocês sabem que aqui no CSGO.net tem muito skin. Na moral, é infinito o número de skin que tem aqui pra gente tentar pegar. Então dá uma olhadinha ali nas skins lá do CSGO.net e deixa aí nos comentários qual skin eu devo ir atrás no próximo vídeo. Bom, mens, vou depositar aqui usando o cupom CHITADO, que me dá 40% de bônus no depósito, vou depositar 300 dólares via cartão de crédito. 300 dólares vai virar 420 dólares, porque o cupom CHITADO me dá 40% de bônus. Então 40% em cima de 300, 420 e tem mais, tá? Quem deposita no CSGO.net usando o cupom CHITADO participa do sorteio mensal de 19 facas, no valor total de 24 mil reais. Então 19 facas para 19 vencedores diferentes, é só depositar no CSGO.net e participar aqui do sorteio. O link do sorteio tá na descrição. Quanto mais você depositar no CSGO.net usando o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Então tipo, um depósito, um dólar, vale um ticket. 10 dólares, 10 tickets. 20 dólares, 20 tickets. Para você ganhar uma dessas 19 facas que vão para 19 vencedores diferentes. Pagamento concluído com sucesso, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deu a bagatela de 1.646 reais aqui, ó. Acabou de aprovar para vocês verem que realmente sou eu que deposito, perfeito? 420 dólares imenso. Eu vou tentar ganhar uma skinzinha de 500 dólar, humildemente. Uma skinzinha de 500 dólar, humildemente, velho. Vou tentar ganhar hoje. E amarro numa survival fade, tá? 451 dólares. Mas é o seguinte, eu vou jogar 1%, depois 1%, depois 1%, depois 20% para tentar dar ali. 1% já foi. 2% agora? 2%, não foi. Terceira tentativa de 1%. E agora vem a dúvida, se eu faço a quarta ou se eu já dou-lhe agora, mano. Eu vou fazer a quarta. Fiz a quarta. E agora, mens, 20% para tentar ganhar essa survival fade. Fé! Não deu. Não deu bom, mens. Ai, meu Deus do céu. Fé! É nossa, clã! É nossa! Depositei 300 dólares e já ganhei a survival fade de 450. Já deixa eu pegar ela, ó. Pegar aqui, ó. Mandar ali para o inventário. Manda. Agora, manos, ainda temos money. Ainda temos money. Dá para a gente tentar uma Shadow Dagger fade também. No mesmo esquema. 1%, 1% e chibatada. 1%. Mais. Mais 1%. Mano, eu estou sentindo que agora já tenho que dar ali. Papo 10. E eu nem vou nessa. Eu vou nessa daqui do lado, ó. Survival case hard, né? 20% redondo. É, talvez eu devia ter ido na safe, né? Mais uma. 6% existe o mundo? Não. Tá, guys. Pelo menos a gente ganhou essa survival fade. Depositei 300. Recebi 420 por causa do bônus. E no final das contas, ganhamos uma survival fade. É só esperar chegar essa faquinha maravilhosa. Já chegou. Já chegou. Tá aqui, ó. Survival fade. StatTrek nova de fábrica, tá? StatTrek nova de fábrica. Já vou aceitar essa faquinha agora. Ó. Nova de fábrica. Inventário. Ela vale a bagatela de 2.500 reais. Como eu mostrei aqui para vocês e vou mostrar novamente, tá? 2.500 é o que ela vale, correto? Eu depositei 1.646. Então tivemos aí quase mil reais de lucro. Quase mil reais de lucro. E agora, vamos ver o float dela? Float 0.008. Maravilhoso esse float. Agora eu quero saber quantos por cento fade está essa faquinha. Se ela tiver com muito fade, com certeza tem um overpay sinistro. Pelo float e mais pelo fade. Manos, olha só que faquinha linda. Será que passa dos 90% fade? Porque se passar dos 90% fade, a gente vai ter um overpay. Porque tem um float maravilhoso, ó. Tem o float 0.008. O pattern é 693. Existe um mundo dela ser 93% fade? Vamos conferir isso agora. Vamos conferir isso agora porque a faquinha tá bonita. Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa faquinha porque eu acho top. Eu gosto de faca fade e, além do mais, eu gosto de faca survival. Inclusive, uma das principais facas do meu inventário é uma survival blue gem, ó. É uma survival blue gem. Essa é uma das principais facas do meu inventário, sem dúvida nenhuma, que eu gosto demais dessa faquinha. Demais, 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 demais. Vamos ver agora aqui no fade checker quantos por cento fade temos. 69,3% na survival. Survival. Pá! Hum, 86% fade. Tá bom, tá bom. Só agradece o float e veio bom. Float e veio bom, isso que importa. Com certeza tem um overpayzinho pelo float. Mas nada demais porque o fade dela... Na real, faca fade, o que importa mesmo é o fade. O float dá overpay? Dá overpay. Mas o que mais dá overpay é a maior quantidade de fade na skin. Bom, meus lindos, então esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Lembrando pra vocês aí também, eu faço lives todos os dias lá na Twitch. Twitch.tv barra saulo. Todos os dias eu sorteio mil reais no Pix pra rapaziada. Mais sorteios durante a live. E mais, eu deposito na conta de inscritos lá no csgo.net também. Então já vem pra live, twitch.tv barra saulo. Todos os dias, normalmente à noite. Esses vídeos que vocês veem aí no canal, eu depositando na conta de inscritos. Profitando faca, profitando luva, kit, skin. É tudo na live. Eu escolho as pessoas. Na verdade, eu sorteio as pessoas na live. Então já corre pra Twitch. Twitch.tv barra saulo. Estamos ao vivo todos os dias lá na roxinha. Então cola pra live. Manos, então esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, por favor. Pra dar aquela moral pro YouTube ver que você tá gostando do vídeo. Comenta. Se inscreve, é claro. Eu vou ir no nessa. Um beijão do saulo pra todos vocês. E... Fui! Tamo junto, men. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Query